Olá, eu sou o Michel e hoje eu vou ensinar uma receita nova aqui no canal. Um café cremoso, que olha, pra você tomar com leite quentinho, não tem coisa melhor nesse frio, hein? E ele é muito simples, rápido de fazer e vão apenas 4 ingredientes. Chega de blá blá blá, confira aí! Anote aí os ingredientes. 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de água, 50 gramas de café solúvel. Esse pacotinho aqui, pequenininho, eu tô usando da 3 Corações, mas você pode usar qualquer marca que você quiser. E 1 xícara de leite que vai no final da nossa receita. Você já viu que a nossa receita vai quase nada, então o modo de preparo é muito simples. Vamos lá! A primeira coisa que você tem que fazer é colocar as 2 xícaras de açúcar na batedeira. Junto, acrescente o café solúvel. Misture tudo, misture muito bem. Ah, e a gente precisa que seja uma batedeira por conta da velocidade de bater. Então, só com ela você vai chegar no ponto que a gente precisa. Sabe aquela xícara d'água? Você vai deixar ela fervendo enquanto você mistura os ingredientes. Misturou todos os ingredientes? Agora você pega aquela xícara de água fervente e joga dentro da nossa mistura. Se você achou que até esse ponto era fácil, agora é só bater. Enquanto você tá batendo os seus ingredientes, já deixa aquela xícara de leite fervendo. Esse processo de bater é muito rápido. Vai de 5 a 10 minutos. Você pode começar em um movimento mais lento e vai aumentando gradativamente. E você vai percebendo que a sua mistura vai se tornando uma massa mais homogênea. Ela vai ficando cremosa. Bateu por 10 minutos? Bom, agora você vai ver o ponto. Se tiver nesse ponto aqui, bem cremoso e consistente, tá ok. Tá pronto. Aí você separa aquela sua xícara bem bonita e coloca o seu creme e logo em seguida o leite. Aí meu amigo, só misturar. Aí meu amigo, só misturar. Cafézinho pronto. Olha só. Ela forma duas camadinhas e aí é só se deliciar. Eu tenho certeza que você vai fazer esse café, porque não é difícil. É muito prático, é muito rápido e olha, muito gostoso. Quentinho nesse frio, delicioso. Olha só, se você fizer essa receita, me marque no Instagram que eu vou lá curtir. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like e compartilha. Manda para aquela pessoa que você acha que tem que fazer para você. Até o próximo vídeo. Tchau.